Quem é o anjo Metatron? Metatron é considerado o anjo mais próximo do Criador. Ele cuida dos registros acásticos e passou pela vida humana como um dos seres mais antigos da Terra. Apesar de ser pouco conhecido, é o elo entre a humanidade e o divino. Qual a cor da vela de Metatron? Caso queira fazer uso, mas não é necessário. A cor da vela é branca ou prata. Arcanjo Príncipe Metatron Os atributos de Metatron são abundância, supremacia, elo entre Deus e a humanidade e a espiritualidade. Quando invocado pode aparecer como um pilar de fogo. A oração do Arcanjo Metatron é indicada para a limpeza espiritual. Ele é considerado o príncipe dos serafins, o anjo supremo e o mediador de Deus com a humanidade. A oração do Arcanjo Metatron é uma maneira de promover, limpeza espiritual, fortalecer a fé e pedir por proteção, bênçãos e cura. Como entrar em contato com o Arcanjo Metatron? Procure um local tranquilo, onde não será interrompido. Você pode acender uma vela ou incenso, de acordo com sua preferência, para ajudar na conexão. Sente-se de maneira confortável e faça respirações profundas até perceber que o corpo e mente estão relaxados. Leia ou escute a oração do Arcanjo Metatron com fé e gratidão. Também vale manter os olhos fixos no famoso Cubo de Metatron, uma geometria sagrada para auxiliar no equilíbrio, que mostra que toda a vida emerge da mesma origem. A partir deste momento, invoco a presença do Arcanjo Metatron, para me guiar no caminho certo, para poder virar a página da injustiça, da falta, da tristeza e do ressentimento em mim e ao meu redor. Tua amada presença, transmutará o mal pelo bem, tristeza em alegria, sombras em luz, tudo que é negativo em mim se torna um curador, Tudo que me limita e desacelera se torna um impulso para alcançar meus objetivos. Eu sinto sua força transmutada em mim. Amado Arcanjo Metatron, peço que me ajude a encontrar o equilíbrio de que preciso, a encontrar novas possibilidades de ser pleno, saudável e próspero. Confio a sua presença, o meu progresso no caminho que Deus preparou para mim. Arcanjo Metatron, você que representa equidade, equilíbrio, justiça e recompensa, peço que intervenha por mim e coloque essas virtudes na minha vida atual. Eu preciso que minha vida seja equilibrada, que atue a justiça divina para que seja definitivamente resolvida. Agradeço o seu amor e sei que a partir deste momento as coisas se equilibrarão. Em seguida farei esta oração. Oração de pedido de proteção ao Metatron. Anjo Metatron, luz de todos os serafins, com vossa sublime proteção primordial, ajudai-nos a quietude de nossos espíritos, para dar-nos forças de continuar e vencer, sempre em nome da verdade. Iluminai-me sempre, em todos os meus caminhos. Anjo Metatron, príncipe dos anjos, que usai vossa luz divina, dai-me sorte, mantenha-me sempre confiante e com fé em meus ideais. Eu estarei a vosso serviço, pois sou digno de vossa proteção. Anjo Metatron, livrai-me de todas as impurezas que possam me prejudicar. Peço-vos que meus sentimentos sejam sempre elevados e jamais exaltados. Príncipe do mundo, eu vos saúdo, para que eu tenha uma existência tranquila, e que minha vida seja assim designada para trabalhar repleta de amor. Assim seja. Amém. Gratidão. Mensagem de Theia.